Olá galera do canal ItaVide, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno do canal. Bom, galera, e hoje eu vou aqui enviar um vídeo para vocês, uma dica para vocês se vocês apagou os seus vídeos sem querer do seu celular e você quer recuperar. Aqui no canal eu já fiz um vídeo ensinando a recuperar fotos apagadas, o link eu vou deixar na descrição, o vídeo de hoje é sobre vídeos. Se você apagou um vídeo do seu celular e você quer recuperar, existe um aplicativo muito bom para isso. Bom, então vamos lá. Você tem que ir na Play Store e baixar esse aplicativozinho aqui. O nome dele é Recuperação de Vídeos, isso que vocês estão vendo aqui. Se você vir aqui na sua Play Store e baixar e digitar Recuperação de Vídeos, eu sei que vai aparecer vários, mas eu vou dar a dica do aplicativo que eu vou ensinar agora. Se você vir aqui na Play Store e digitar Recuperação de Vídeos, eu vou falar para vocês qual é o correto. Digitar Recuperação de Vídeos que ele vai ser o primeiro da lista. Bom, quando vocês instalar ele, vocês tem que abrir o aplicativo. Ele vai dar várias buscas no arquivo do seu celular. Aqui como vocês estão vendo, está buscando, buscando. Ele está vendo, galera, os vídeos que foram apagados deste celular aqui que eu estou usando. Bom, galera, então já que apareceu todas as vídeos, todos os vídeos que eu excluí aqui deste celular. 75 vídeos apagados. Bom, o que eu quero recuperar aqui para demonstração é este vídeo aqui de 20 segundos. Eu vou clicar aqui em cima e clicar aqui em Recuperar. Recuperar. Quando vocês clicar em Recuperar ele vai diretamente aqui para o Google Drive, né. Você vem aqui no Google Drive, clique em cima da mídia, clique em Salvar. Bom, feito isso, vocês podem vir aqui. Se vocês quiserem compartilhar, vocês podem compartilhar aqui nas suas redes softi. Bom, vocês vêm até aqui, clique em Salvar no Google Drive. Aí vocês colocam a conta, né, do seu Google Drive. Aqui já tem a minha conta aqui logada já. Salvo aqui. Então, logo depois, vocês têm que clicar aqui em Salvar. Ele vai estar preparando o arquivo aqui. O upload do arquivo está sendo aqui. Aqui está avisando que o download da imagem está sendo feito. Basta vocês ficar vendo pela barra de notificação o adamento do download do arquivo apagado do seu celular. Você vai fazer o download do arquivo. Onde eu estou aqui está um pouco longe do roteador. SinoBuySpa não está muito bom até aqui. Então, ele vai ficar fazendo o download do arquivo. Bom, aqui já terminou o download. Quando terminar, vocês cliquem em cima. Ele vai diretamente para a conta do Google Drive. E a fotozinha que você quer recuperar está aqui. Foto não, o vídeo, né. Eu já vim em cima. Bom, então, está aqui o vídeozinho que eu excluí. Eu excluí agora desse smartphone para demonstração aqui deste vídeo do canal. Bom, galera, é esse o vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários que eu vou responder todos vocês. Antes de encerrar esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque assim que eu enviar um vídeo, vocês serão notificados aí no seu celular. Bom, galera, é esse o vídeo de hoje. Bom, muito obrigado e até a próxima aqui no canal Itavídeos. Tchau, tchau.